Música E o Francamente de hoje tem a honra de receber aqui Flávio Venturini Que está com a agenda cheia, voltamos para shows Prazer, prazer ter você aqui Prazer, boa tarde ouvinte E que eu falo, nossa que bom que assim, os shows estão voltando Uma coisa é ouvir o som na caixa de som com a maior potência do mundo Outra coisa é a música te atravessar Você está ali de frente com o palco É, acho que as lives foram uma maneira da gente pelo menos não ficar tão distante do público Foi uma ferramenta importante Mas voltar é uma outra coisa, uma alegria Ter o público vibrando com a sua música, curtindo Ter esse contato pra gente estar sendo maravilhoso Que legal Eu estava falando aqui, eu quero falar do trabalho novo Esses processos de composição Você lançou um livro, um disco aí em dezembro Em dezembro É um projeto que vão ser três discos Então eu lancei o volume 1, que é uma paisagem sonora do volume 1 E a gente tem uma música de trabalho, que é Gerasol Que está tocando nas rádios E os shows voltaram agora com a plateia, ainda com cuidado, de sanitários e tudo Mas está sendo importante E é uma maneira de divulgar esse trabalho Porque eu tenho mais dois pra gravar Filson, uma pergunta assim, rapidinho Só um corte, antes da gente falar desses próximos trabalhos Eu lembro de uma promessa sua de lançar um disco de música instrumental Então, o volume 3 do País Atenção Sonora Foi o disco instrumental Eu sempre gravei música instrumental Desde os meus primeiros trabalhos Desde a banda do Terço, que foi a minha primeira banda Que eu comecei minha carreira em São Paulo Depois, todo o pessoal do Clube da Esquina Também tem música comigo Do Nascimento, com o Beto Guedes, instrumentais E depois eu fundei o 14 Bis Fiquei 8 anos no 14 Bis, fez muito sucesso E a gente gravava várias lutes instrumentais Então, você tem uma carreira longa, né? Solo, mas... E é difícil ainda te dissociar, né? Do Clube da Esquina Eu falo que o Clube da Esquina foi a Tropicália Mineira, né? Com tantos talinhos É, acho que todos os movimentos que a gente participou Eu acho que eu tive sorte na minha carreira Porque o Clube da Esquina é um movimento importante Na música brasileira O 14 Bis foi uma banda que fez muito sucesso E na minha carreira de solo também Consegui vários momentos importantes De sucesso, sim É a nossa vida, né? A música é 45 anos de carreira 45 anos de carreira O seu primeiro disco solo foi de 82? 82, o disco Nascentes Que é a minha música mais gravada até hoje Gravada fora do Brasil Essa que tem uma versão com o Pat Metini E o Réber não corta? Sim, você conhece essa versão? Agora, ali são os tops do jazz Eu lembro que uma vez Conversando com o Naná Vasconcelos Tomando um choco com o Naná Eu falei, Naná, tem uma pergunta Ele fala Eu falei, como foi trabalhar com o Pat Metini? Bem-vindo agora Pat Metini Nossa, é incrível Gênio Indomável, né? Eu falo que é a única pessoa que conseguiu domar ali Foi o Janavíteo, né? O artista que você mais admira Gravar uma música sua Para mim foi uma coisa maravilhosa Eu falo que a Janavíteo colocou dois gênios indomáveis ali na rédea Que foi o Pat Metini que gravou com ela E o Jaco Pastores, né? Ela colocou os dois ali para tocar Você tem um marco zero da sua carreira? Geralmente, o artista fala que o marco zero da carreira É o primeiro disco lançado Ou o primeiro contrato assinado com gravadora, né? Eu, quando a minha carreira profissional Embora eu já tocasse em Belo Horizonte Conheci o pessoal do Clube Esquina antes de tudo isso Mas foi a minha vinda para São Paulo de 74 Quando eu fui convidado pelo Grupo Terço Na verdade eu vim gravar um disco com o Sai Guarabira Que já tinha sido associado de Zé Rodrigues E quem estava acompanhando eles nesse disco Era o Grupo Terço Que eu já conhecia Porque eu tinha definido uma música minha no festival Então foi um reencontro E eu entrei para a banda com uma linguagem bem de rock progressiva Era a minha onda na época Gênesis, Iéza, essa galera Mas eu tinha também toda a informação harmônica do Clube da Esquina Então foi uma coisa muito rica Eu fiz luzes instrumentais O disco Chama Criaturas da Noite É considerado um clássico do rock progressivo brasileiro E foi muito bom para mim começar a carreira São Paulo é uma cidade São Paulo é aquela cidade super para cima E com mutantes, né? Primeiro para mutantes ali Trabalhando com mutantes Você era fã do Arnaldo também, né? É, a gente fechou o tempo de mutantes Um show histórico no Tchorto Municipal de São Paulo Foram quatro dias lotados Uma época em que o municipal não aceitava rock Eles tinham medo que as pessoas pulassem Cuidado com as cadeiras Cuidado com as cadeiras Mas deu tudo certo No texto, duas músicas suas levaram ali Foram o nome do disco, né? Foi a Criaturas da Noite E Casa Encantada E Casa Encantada É, o texto foi uma abertura, assim Eu nem cantava muito, assim, na época E o texto me incentivou E acabei virando cantor da banda E o compositor também E no 14 Bis também O 14 Bis eu fundei com o Vermelho Que era um amigo que eu conhecia Desde os primórdios em Belo Horizonte E tinha meu irmão, Cláudio Venturinho Meu irmão Azumagrão E o Eli Nessa virada do terço para o 14, né? De uma banda para outra Se a gente colocar na linha do tempo Estava saindo ali de uma era disco no Brasil, né? E aí vieram essas bandas 14 Bis, Acordo Som, Lopa Nova Vieram essa... Boca Livre Boca Livre Eu me lembro que na época Na reunião para vender o trabalho Para a gravadora, né? A gravadora me chamou Para gravar um disco solo, na verdade Porque havia me visto Cantar com o Milton Nascimento E aí eu falei Não, legal, mas eu quero gravar uma banda Eu não quero gravar um disco solo agora Aquele menino apaixonado por Beatles Queria ter uma banda O sonho ficou garoto, né? Queria ter uma banda E aí eles argumentaram assim Mas a banda não dá certo O cara sai, faz carreira solo Mal sabiam que mais tarde Eu ia sair com uma carreira solo Mas eu fiquei oito anos Gravei oito discos com 14 Bis Quantos discos na carreira? Você tem ideia? Eu estava fazendo a conta esses dias 25 discos Incluindo todas as partes O texto, 14 Bis e solo Então 25 discos Você tem ideia? Quantas composições gravadas? Porque eu sei que você tem uma gaveta lá Cheia de composições Volta de umas 300 composições Porque eu tenho muita música também gravada Por outros artistas Tive essa sorte de ser gravada por muitos artistas Muito legais da música brasileira E algumas relações foram no Brasil Então eu falo que o que eu mais gosto de fazer O que eu acho que eu faço melhor é compor E gente, me explica uma coisa Essa sua voz de locutor de rádio Quando abre o microfone e você conversando aqui Você está todo um barítono aqui falando comigo Abre para cantar o microfone O que muda? Aí vira falsete O que vai para o Gudo? Muita gente me pergunta isso Eu sei esse estilo de cantar no Gudo Acho que foi a influência de Milton Nascimento De Gilberto Guedes De John Anderson Do Yes Do Yes Entendi Entendi as referências aí Já tentou baixar tom da sua música? Não Sabe que eu quase não tive que baixar Eu tenho uma música que eu baixei o tom A música Princesa E Toda Azul do Mar, por exemplo Que é no tom alto em lá Eu regravei e gravei no mesmo tom Claro que hoje eu acho que eu componho um pouquinho mais baixo Eu ouço as gravações do Gato Subido Eu falo, gente, mas era alto Como eu subia tanto Mas você sente diferença aí do passar do tempo com a sua voz? Você tem cuidado com a voz? Eu cuido muito da voz Eu tenho... Canto mesmo eu estudei pouco Mas eu trabalho de fonoaudiólogo Eu faço Eu tenho amigas fonoaudiólogas em Belo Horizonte excelentes A gente tem que cuidar Tem que fazer o aquecimento antes Eu aprendi isso Antes do show É muito bom A passagem de som pra mim já é o aquecimento Porque eu passo o som duas horas pelo menos Eu sou muito purista com essa coisa Que o som tá perfeito o melhor que eu posso Mas você fazer um exercício antes Acho que é uma coisa importante Você relaxa as cordas Você aquece Você não entra frio Então você vai aquecer lá pelo meio do show Vai dar o zero a 100 muito rápido Você já entra aquecido Você já entra bem Cantando legal Muito bem Vamos ouvir uma música aqui Do Flávio Venturini Sonequinha vai escolher uma música aí pra gente Gente, ó Vamos ouvir um som daqui a pouquinho A gente volta com o Flávio Venturini Aqui no Francamente Flávio Venturini comigo hoje Nos estúdios da Rádio Difusora Gente, hoje não vai tocar nenhuma música inteira Talvez, Virassol Talvez Porque eu quero aproveitar que este homem está aqui Pra desenrolar um papo aqui com ele Ele tava me contando aqui Das turnês internacionais Teve duas vezes no Japão Nesses lugares que a música alcança Você nem imaginava que a música ia tão longe Acaba se surpreendendo com o alcance que a música tem Quer dizer, eu vou cantar em português Mas as pessoas se ligam muito no som também Na qualidade da música Sim Você falou Eu sou o compositor Essa é a primeira profissão É o que tá na carteira de trabalho É uma coisa muito intuitiva minha Sentar no... As pessoas me perguntam Não é que você compõe Eu falo Eu tenho que ter um instrumento Se eu tenho um instrumento Um piano Um violão Eu não sou aquela pessoa Que tá andando na rua E desce uma ideia de música Não Eu posso me dar harmonia Harmonia Um acorde Um acorde Me inspira a compor Isso bem primeiro pra você? Uma harmonia É, bem primeiro Sim E com o tempo eu acabei me tornando um pouco letrissa também No começo eu nem ligava muito pra ler O que o letrissa mandasse estava valendo Mas depois eu fui vendo a importância da mensagem Então hoje em dia Ou eu componho junto Eu digo exatamente o que eu quero Ou eu mesmo faço O meu maior sucesso no momento Nos últimos anos É a música Céu de Santo Amaro É, essa música é o Santo Antônio É um santo casamenteiro essa música Porque tudo quanto é casamento Se você estiver casando Não tocar Céu de Santo Amaro Se o casamento não vai funcionar Eu só queria falar isso Que praga Não é praga, eu aviso Que é uma música de bar Que eu letrei E deu super certo E agora eu fui convidado Pelo mestre João Carlos Martins A fazer um projeto Que ele ficava me dizendo Olha, tem outra música de bar Que você pode letrar E eu fiz Mas tá inédita ainda Tá inédita Eu acho incrível Porque você pega Bar E você traz pra música popular Você cria um acesso Entre as pessoas Eu tava ouvindo um violão de espanhol Tocando instrumental Essa música De uma maneira Que eu falei Pô, isso é uma canção popular Bateu o ouvido Tive essa sacada aí E até pensei em fazer a letra Contra as pessoas Mas no final Eu já tava meio que escrevendo Tava sentindo muito Aquele momento Aquele momento A composição é muita emoção Você faz músicas da paz Tem gente que diz Que o melhor momento Pra você compor É o momento Que você está sofrendo Porque o sofrimento Te traz grandes canções O que a gente tem de música Eu sou diferente Quando eu tô triste Ou sofrendo Eu não componho nada Nada Eu tô triste Eu tenho que estar bem Eu tenho que estar feliz E relaxado Alguma pessoa já disse Inspiração é relaxamento Muito bem As músicas Céu de Santo Amaro Gente Eu brinquei Mas é verdade Uma das músicas mais tocadas Acho que não tem nenhum casamento Que eu fui na minha vida Que não tocou essa música Inclusive Só depois de prestar Porque você escuta a música Vai escutando A música já faz parte Da tua memória E aí uma vez Eu estava na Avenida Santo Amaro em São Paulo Num trânsito E eu falei O que o Flávio Venturini Viu aqui Gente Que eu não tô vendo E aí depois Eu ouvi a música Falei Gente Não põe aqui Santo Amaro em São Paulo Não põe essa Santo Amaro Que ele falava Você compôs na Bahia É Ela compôs na casa Do Caetano Do Caetano Em Santo Amaro Que na época Era uma festa Dia 6 de janeiro de 2000 A festa de reis É uma festa tradicional Católica E lá Na Bahia Tudo vira festa mesmo Então a gente tinha uma festa No quintal Da casa de Dona Cano Com várias barraquinhas Com muitas comidas típicas Do Recôncavo E som rolando Som baiano rolando E eu fiquei muito feliz Com aquela noite Com a noite de verão Assim que estrelada Por isso que o nome Santo Amaro Muito bem Não foi por conta do trânsito De São Paulo Tá minha gente Se você está confuso Como eu Procure saber Flávio A gente Para além Das composições Se eu trabalho Como compositor Como músico Enfim A gente Pensa um pouquinho Nessa indústria Musical Você falou de gravadora Você passou pela Odeon Depois do Emaio Também teve uma coisa Com a Trama E a Velas Meu primeiro disco de ouro Foi quando eu disconsol Uma gravadora Velas Que era uma gravadora Do Ivan Lins Quando eu saí da EMAI Também tive trabalhos Com a São Lívia Eu tenho um DVD Quando eu fiz 50 anos Eu fiz um DVD Linda Juventude Que foi na São Lívia Hoje em dia Eu tenho uma gravadora Não é uma gravadora É um selo Independente Que foi uma evolução Para a gente Ser dono do próprio trabalho Então Isso te afeta De que forma? A gente tinha uma indústria Fonográfica Que era muito forte E o artista Entrava na gravadora Parecia que já O sucesso estava garantindo Já era mais ou menos assim Porque daí Ela distribuía para as rádios Colocava em programas de TV As coisas funcionavam Hoje a gente tem que correr atrás Tem que fazer um trabalho Mas em compensação Financeiramente A gente é muito melhor Remunerado Do que era com as gravadoras Porque você é dono Do seu próprio trabalho O contrato com uma gravadora Ele te dava 10% Do preço de capa Hoje quando eu faço Um disco e produzo 100% é meu Tenho os meus custos Para produzir um disco Tenho os custos De divulgação Que hoje em dia A gente que paga Você tem que pagar O divulgador Você tem uma equipe Trabalhando para você Na internet Fazendo Spotify Fazendo YouTube Fazendo Instagram Mas é uma coisa Que a gente tem Total controle da qualidade E a minha capa Do meu disco Praticamente eu fiz Eu tive a ajuda De um designer Mas eu criei tudo Então fica do jeito Que você sonha Aquele trabalho Esse processo Te deu mais autonomia Inclusive criativa Eu gosto Dessa fase Porque muitos artistas Ficaram meio que Não souberam como Você abriu O seu próprio negócio Você se empreendeu Como artista Você tem que ser um pouco Empresário Hoje Claro Ele pode ter Um grande empresário Uma equipe Mas a ideia toda Vem da criação dele Esse sucesso Da sua carreira Também é um pouco disso De você ter Controle ali Do seu trabalho Eu acho que ele tem Um tipo de carreira Que é construída Eu não fui um artista Que estourou Virou a bola da vez Do Brasil Eu já tive várias músicas Em primeiro lugar Nas paradas Tipo Todo Azul do Mar Noites com Sol Espanhol É uma música Muito popular Super Tem muito sucesso Tem uma música O Renato Russo Que foi Sim Praticamente a música Mais tocada Na rádio No ano dela Foi mais uma vez Então tem muitos sucessos Então fui construindo Tijolinho e tijolinha Minha carreira Eu sou aquele artista Que tem um sucesso E depois some Artista de um hit só A gente conhece bem esses Eu acho mais interessante Você construir Uma história A gente estava falando Aqui um pouquinho Porque esta pessoa Que está na minha frente Também já teve Programa de rádio Então gente Tenho que fingir Muito bem Que eu sei Que eu estou contendo aqui Embora eu não saiba A Rádio Confidência De Belo Horizonte Que é uma rádio Que só toca MPB E me convidou A fazer um projeto Em que eu Sugeria músicas E eu tive No começo Da internet Vamos dizer assim Eu tive uma rádio No Twitter Olha só gente Você já era moderno Antes disso tudo Chegar aqui Na época o Twitter Deu essa possibilidade E era uma rádio Que eu ficava De madrugadas Eu separava As músicas Que eu curtia Colocava algumas músicas Do meu trabalho E acabou virando Rádio Coruja Porque eu falava Gente como é que vocês Estão acordados aqui Com mim As fãs Me acompanhando Batendo papo Foi uma experiência ótima Mas essa possibilidade Acabou Virou outra coisa A coisa da internet Mas você conseguiu Migrar bem Porque hoje em dia Tudo que é lançado Na internet Tem aquela velocidade Que é difícil De acompanhar Então eu converso Com muitos artistas Que tem a preocupação No seu trabalho De lançar uma música Que vai virar O hit da dancinha Do Tik Tok Que aí vai tocar E aí vai viralizar Na internet Isso de alguma forma Te impacta? Ou você acompanha Esses movimentos? As pessoas Estão me perguntando O que você ouve? Eu sempre falo Gente hoje Tem um livro Chamado Da Calda Longa Não sei se você conheceu O cara antecipou isso Dizendo que hoje A gente tem um oceano De lançamentos Então é muito difícil Você dizer Ah, estou vendo isso A moda E isso Estou acompanhando Então eu acho Que o difícil Hoje em dia É você pôr o dedo Fora desse oceano E dizer Oi, estou aqui Eu trabalho E aí esses artistas Acho que eu me incluo Nesses artistas Como já tem uma história Tem um público Que acompanha Então tem gente hoje Que tem que realmente Fazer um esforço Muito grande Para aparecer Usar todas as ferramentas Que eu preciso É muito lançamento Ao mesmo tempo E para ser lembrado também Porque tem isso Aparecer uma coisa Aqueles 15 minutos E se você não está enganando Eu trouxe um disco No quarto dele Entendeu? Agora Você fazer um trabalho Bem feito Você tem uma história Que tem sequência Que tem sequência Isso é mais difícil Eu já fui em shows Seu Já fui em shows Do 14 Bis E o que eu percebo É que seu público Também se renova Chega na plateia Fica esperando Um público mais velho Que te acompanha Desde o início Mas também É legal que isso Também acontece Claro que o meu público É mais maduro Que acompanha Minha carreira Como eu falei Mais de 40 anos De carreira Então tem muita gente Até muita gente Que chega no camarim E diz Olha, meu pai Me ensinou a gostar de você Então tem um público novo Ou que está Antenado Esse público está ali Procurando as coisas E acha E gosta do teu trabalho Vamos ouvir mais um som Eu quero falar do disco novo Jajá E dos shows Que estão rolando Flávio Venturini Está na pista Minha gente Voltou para os palcos Lembrando Que tem todas as questões sanitárias Que estão sendo Todos os cuidados Mas o homem está de volta Para os palcos Vamos ouvir um som Daqui a pouquinho A gente volta Flávio Venturini Aqui nos estúdios Da Rádio Difusora A gente está ouvindo o som Que foi Eu brinquei aqui Foi capa de novela Mas gente Foi Esqueci Abertura de novela Está fugindo Foi tema de novela Abertura de novela Você teve bastante música em novela Isso para o artista É um Eu tenho mais de 20 músicas De novela contando O meu trabalho Do 14 bis Foi importante Foi importante Bastante Bastante Porque música em novela Também para o artista É uma coisa que dá Uma projeção Acho que a novela Hoje está perdendo Um pouco a força Nesse sentido Mas foi importante Para a maioria dos artistas A gente estava falando Eu perguntei aqui Em off Para o Flávio Se tem alguma música Que ele compôs E não gravou Daí ele fica hoje Olhando Que droga Devia ter gravado Essa música Não devia ter dado Para ninguém Essa música Aí você falou Que tem muitas coisas Que você quer regravar É Eu quero regravar Algumas músicas E tem músicas inéditas Tem um baú De muitas ideias Onde tem muita coisa boa Tem que passar Uma boa peneira ali E com certeza Eu sempre Cada disco que eu vou fazer Eu vou ali Procurar alguma coisa Mas você altera a música A música está lá Meio que pronta Com letra Tudo É isso aí É só a ideia musical Eu componho muito Para começar A melodia Então às vezes Só uma ideia Eu tocando o piano Ou tocando o violão Aí eu procuro terminar Ver se está pronto Ver uma letra Com letra Tem muita música inédita Com letra Tem pelo menos umas 30 Com letra Assim Com o que eu fui fazendo Com várias letrises E acabei não gravando E tem alguma música De outro compositor Que você ouviu E falou Por que não fui eu Que fiz essa música Ou música de outros autores Que você ouviu Eu até me perguntava Uma entrevista Eu citei Que eu tinha vontade De gravar aquela música Do Lula Santos Nós somos medo E desejos Somos Feitos de silêncio E aí o Milton Gravou Falei Então não gravamos O Milton Sacanagem Curou meu olho O Milton Gente Como eu falei No início do programa Aqui nós estamos Com plateia Hoje aqui E temos Pergunta da plateia As perguntas São muito difíceis Viu Carlos Vamos lá Mas vamos lá Curiosidades do campo harmônico A pessoa começa assim A pessoa de música Ela vem tipo Não quer saber O que você come O seu prato favorito Ela quer saber Curiosidades do campo harmônico Ele tem o dom De fazer encadeamentos complexos Com todas as inversões De acordes E refinados Que parecem simples Né Carlos? Exatamente E são super cantáveis E de fácil assimilação Que a gente não ouve E pensa Nossa Que a harmonia é complexa Porque ele tem ali A simplicidade A gente ouve Curte Gosta Se sente bem E depois Quando senta pra tocar E estudar A gente percebe Que o negócio Não é muito fácil E como que se dá Esse seu processo musical De simplificar Eu acho que eu tenho Uma harmonia rica Vamos dizer assim Né Mas eu também Como eu gosto De um estilo mais pop Às vezes não é tão difícil Assim tocar Lindo Mas por exemplo Quando eu vou fazer Um show com o Tone Horta Que é um mestre da harmonia Que ele sim Tem harmonias complicadíssimas E lindas E ele foi tirar As minhas luzes E ele falou Ah Pô Não imaginava Que era tão legal Então assim E aí eu também sinto isso Quando eu vou tirar As lúdicas de uma pessoa Você acha Não Isso vai ser mole Cada um tem o seu caminho A ciência do compositor É isso A inspiração é essa Conseguir um caminho Original Que soe diferente Falando em caminho original Seu trabalho A gente está falando Seu trabalho super consolidado Disco novo Que ainda não foi pra rua Quer dizer Ele já está tocando Mas a Eu queria até falar sobre isso Porque eu fabriquei disco físico O disco Paisagens Sonoras Já existe Em CD E a gente tem Um perfil de Instagram Que é Arroba Produtos Venturini Ali você pode comprar Tanto disco novo Como discos antigos Songbooks O que ele mostrou ali Por exemplo Deixa eu mostrar aqui na câmera Para você que está na rádio Depois você vai lá no Youtube Do Francamente Para conferir este material Que eu acabo de ganhar Do que me tira Na casa Confiscado E você pode adquirir Através desse site Que recebe autografado Em casa Ah é bom Olha gente Bom saber aqui Pegou aí? Câmera Muito bem Muito obrigada E o disco Paisagens Sonoras Tem um libretto Com todas as letras Quem produziu Quem tocou Com a letra da música Então acho que Tem um pouco Que ainda gosta De um CD Eu sinto muita falta Eu entrevisto várias bandas Aqui Eu sinto falta De pegar o material Porque eu era A rata do encarte Sim Porque eu sempre acho Que a música Comunica uma coisa O encarte do CD O design O que está escrito ali Comunica uma outra coisa Videoclipo E uma outra mensagem Que passa É uma experiência Eu cheguei um disco Cantando com a letra Ouvindo Entendendo a letra O que a letra quer dizer Ah quem tocou isso Foi esse músico Foi produzir Então o estúdio É muito gostoso É muito gostoso Uma experiência boa O Liminha Teve aqui O produtor Liminha Teve aqui A gente bateu um papo Falei Liminha Minha primeira relação Com você foi em encarte Todos os dias Que eu tinha na minha casa Tinha seu nome Grande produtor E eu sinto falta Desse material Assim sabe As bandas não tem Lançado mesmo Porque É caro Uma prensagem E não é mais Não te dá mais Um retorno financeiro Não Mas eu achei importante Fazer Esse cartão de visita Fazer Principalmente Para esse público Que ainda gosta de CD Porque eu gosto ainda Um artista que eu gosto Às vezes eu ainda Compo CD Eu tenho um carro Para o aparelho de CD Porque eu não tiro Está quebrado Está quebrado Dá para ouvir CD Dá para ouvir Mas eu não abro mão De colocar um CD Pegar a estrada Para ouvir música Eu acho que é um lugar Que eu me conecto Ali como o som do artista Você falou que lançou o primeiro De três Você tem uma trilogia Que a última Vai ser o tão esperado Disco instrumental De Flávio Venturini Pois é A interessante é que Ao invés de começar o disco dois Agora eu já comecei o disco três Do instrumental Então no momento Eu estou produzindo Uma música do disco instrumental Mas eu estou já Com o repertório todo pronto Mas quando eu falo Repertório pronto São assim Trinta músicas Para escolher doze E é muita música Que eu vou fazer na minha vida Disco duplo Viu o seu Flávio Venturini Não Vai ser duplo Porque São treze Então Sim Mas eu acho que vai ser um disco Onde eu queria privilegiar Mais encontros Chamar artistas Para cantarem comigo Fazer duetos Por exemplo Não o disco inteiro Mas ter participações Porque o Paisagem Zoom Não tem participações Participações de músicos Tocando Tradutores Vários produtores Mas no próximo Eu quero Algumas parcerias Que eu acho que vai ser interessante É gostoso também Esse ano Eu fiz algumas parcerias Que vão sair ainda Eu gravei Com a cantora baiana Tati E fizemos Eu participei de uma música dela Agora vai ser lançada Uma regravação De Nascente Com a Lia Soares Uma cantora nova Paraense Tem uma regravação De Ando Meio Desligado Dos Mutantes Com o cantor mineiro Que eu participei também E na internet Eu lancei com a Nalu Sampaio Que é uma garota Que veio do The Voice Você está bombando no YouTube Eu vi Eu vi Está no seu YouTube Um vídeo com ela A gente regravou Com o Arranjo Lindo Do Jato é Garote E gravamos Pequenas Maravilhas Uma música Tem uma lita linda Bem infantil Eu gosto desses encontros Eles são bons Está com a agenda Tocou ontem Toca hoje Toca amanhã Hoje é 15 de dia Amanhã é Jacareí E no domingo Em Piracicaba E eu tenho um show Hoje de lançamento Do número de disco Em Belo Horizonte No dia 19 No Teatro Cine Brasil E tem show em Manaus Tem show em Belém Está com a agenda cheia Tem que acompanhar E vamos para a Bahia Daqui a pouco também E o que você tem sentido Nesse retorno Flávio Porque a gente começou A voltar agora Para os palcos Os artistas foram Extremamente impactados Tem sido muito emocionante Para mim No primeiro Eu chorei Na entrada Reencontrar o público E o público também Ficou muito emocionado E eu coloquei Algumas músicas No roteiro E tem a ver Tive uma música Canção da América Do Milton Que é uma música Uma linda amizade Acho que uma das coisas Que a gente sentiu falta Muito na pandemia Foi dos amigos Da família Muita gente ficou Separada Dos seus entes queridos Que é uma música Chamada Recomeçar Porque não deixa De ser um recomeço E aí ficou Uma repertório Que mistura Meus grandes sucessos E umas seis Ou sete músicas Do novo disco Do novo trabalho É uma música Você sobe no palco E fala Parem de me pedir Essa música Gente Ou uma música Que você fala Não, tem que tocar Em todo show Senão o pessoal Vai pedir o dinheiro De volta Eu tenho outra história Que espanhola É a minha música Mas popular Até mesmo Eu falei Ah, tô cansado Mas não tinha jeito Pelo final Pelo pedindo Em coro Espanhola Tinha que voltar Para o bispo Para cantar Espanhola Você cantou Espanhola Na Espanha Você falou Que já teve Na Espanha Não O meu filme Na Espanha Foi com o Milton Estou nascimento Mas cantei Em outros lugares No Japão Nos Estados Unidos Muito bem Gente, ó Flávio Venturini Hoje no Teatro Politiama Ingressos à venda Na plataforma Simpla Corre lá Porque tem Ingressos Se você Tiver vacinado Você tem desconto No seu ingresso Isso é muito importante A gente tem que o quê? Incentivar Incentivar as pessoas A vacinarem Para o quê? Para estar nos encontros Para estar nos shows Não colocar o coleguinha Em risco também Então vacina E vai no show Com mascarinha Tá, gente? Flávio Prazer imenso Prazer também Você tá proibido De vir para Jundia Sem passar por aqui Com certeza É isso Agora sim Eu ameaço Os convidados É assim que funciona Obrigada É um prazerzão Estar aqui com vocês Um abraço Gente, ó Francamente Vai ficando por aqui Este conteúdo Está disponível Na internet Mais tarde No Youtube Fiquem bem Bebam água E tchau Tchau Francamente Com Tainan Franco